Eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer Eu não sei porquê, eu teimo em dizer, o que eu vou dizer Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer Se eu digo pare, você não repare No que possa parecer Se eu digo siga, o que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Se eu digo pare, você não repare No que possa parecer Se eu digo siga, o que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha